Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o seu fim Mas não terminou e se enganou Quem pensou que a sua história vindou Se equivocou, olha só Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar, o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu A história não acabou e você ainda não perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé, será que você pode contemplar que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam, para, chegou o seu fim Mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Deus, Ele me devolveu a vida Quando eu entrei em composição Dentro do ventre da minha mãe E Ele tá aqui pra te dizer que existe vida Escuta Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar O projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra te impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu A história não acabou Você ainda não perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Será que ainda onde você está? Levanta a sua mão pra receber Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Patrícia, avisa Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver E deixa pensar E deixa pensar que vai ficar como está Olha só Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Sobre os seus problemas Sobre o que você estiver passando Deus ainda tem Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Aleluia Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E eu posso afirmar pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda existe vida aí Ainda existe vida aí Bendito é o nome de Jesus Que maravilha poder receber você cantando aqui Que coisa linda Obrigado Patrícia Pereira Isso Seja bem-vinda, viu? Obrigada Obrigado Obrigado mesmo Muito obrigado a cada um de vocês que estão em casa Vamos dando início a mais um entre nós É muito bom começar esse programa É muito bom termos essa oportunidade De estarmos vivos, felizes, adorando a Deus Agradecendo a Ele Por cada um dos momentos da nossa vida E eu com motivos de sobra pra agradecer Poder estar aqui falando com vocês É um privilégio de poucos Poder estar juntos Adorando é um privilégio de poucos Mas Todos podemos adorar Todos podemos ter o privilégio Não é adorar a Deus e agradecer Todos que me ouvem estão vivos E pelo dom da vida Nós só temos motivos pra agradecer Não importa as circunstâncias Não importa a situação que estamos Temos motivos pra agradecer Porque a vida é o maior dom que Deus nos dá Eu convido vocês Pra que nós Clamemos a presença do Espírito Santo de Deus Pra que juntos adoremos A esse Deus maravilhoso E Vamos convidar o Espírito Santo Pra estar conosco aqui Senhor nós te adoramos Nós bendizemos o teu nome Te agradecemos Entregamos a nossa vida Nas tuas mãos Pedimos que o teu Espírito Santo Venha preencher os nossos corações Que somos feitos Que somos feitos carne e osso Mas o que muda É o sopro que o Senhor nos dá de vida E somos carentes desse sopro Somos carentes Do teu agir na nossa vida Vem teu Espírito Santo Preencher esse vazio Que é feito Pra morada Do Senhor aqui dentro de nós Vem teu Espírito Santo Preencher Toda a nossa casa Preencher a nossa família Abençoa o Senhor É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Enquanto eu orava Eu pensava Hoje Infelizmente Eu tive Que participar de um De um sepultamento Faleceu O pai do meu Genro Que é uma pessoa muito querida O Paulo E aí nós fomos lá E uma hora Eu olhei pra minha filha E falei Filha O que que difere Esse homem Que tá aí Deitado Do Paulo Que todos nós conhecemos Foi isso que Me fez refletir Aqui nessa oração O que difere É o sopro da vida Tá lá o mesmo Paulo Tá lá o mesmo Homem Mas Saiu O sopro da vida Que Deus nos dá Foi recolhido por Deus Quando Deus chama Recolhe Né A vida Pra levar com ele De volta Né Pra ele O sopro da vida Olha que tema Interessante Uma vez Disseram Que o homem É formado Por potássio Manganássio Cálcio É 70% De água E mais Isso Ferro Potássio Só que Se você Colocar tudo Num balde Mexer 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 Vai fazer Uma nhaca Lascada A única coisa Que não vai sair É um homem Mas ainda que você Tenha forma Um homem Não vai sair Pode sair Qualquer coisa Vai sair O que que difere É o sopro Da vida Ainda que Pudéssemos fazer Né Naquele museu Lá nos Estados Unidos Fazer um homem De cera direitinho Ainda que pudesse fazer O que muda É o sopro Da vida E esse É só Deus Que dá É o dom Que Ele dá Para cada um De nós O dom Da vida O maior De todos Os dons Né O maior De todos Os presentes De Deus Bom O que Deus Já fez Na tua vida Esse é o tema Do programa Que nós temos Nós temos Feito essa semana Queremos dividir Testimunhos O nosso telefone É 910 36 36 36 Será que tem alguém Na linha Alô Alô Com quem falo Com Maria Oi Maria A paz do Senhor Jesus Paz querida Você está bem? Estou Tem algum problema Mas eu estou Estou tocando o barco Né Não pode parar Né Amém Sem dúvida nenhuma E Você fala de onde? Eu falo daqui Da Zona Leste São Paulo Isso Maria Você é casada Solteira Me conta da tua família Estou Viúva Viúva Mas na idade Eu era separada Né Estava separada E o ex faleceu Isso Faz tempo isso? Faz Dez anos Depois se separou Não quis casar de novo? Não Não É Fiquei em paz Ficou em paz É verdade Às vezes O pessoal aqui do estúdio Sorriu Porque acho que os homens Pensaram nas suas mulheres Fala Pô Eu acho Eles estão tirando o saco A minha cara Não Eles sorriram Porque acho que cada um Pensou na sua mulher Eu mesmo pensei na minha Coitada Acho que ele ficava em paz Nossa O Rinaldo ficou pra lá Fiquei em paz agora Eu não tenho sido uma bênção Eu estou amando Não perco por nada Seus programas Todos Muito obrigado Nossa Está faltando um canal Igual esse Viu? É A gente Sabe o que que é? É A gente Na verdade O ser humano É muito simples Todos nós Somos pessoas simples Todo mundo gosta de comer Gosta de descansar Gosta de passear Gosta de ver coisa boa Mas a vida vai complicando As pessoas vão querendo complicar Aí Fica bacana ver confusão na televisão Fica interessante ver crime Ih, será que aconteceu tal coisa? Arrancou ou não arrancou a cabeça dela? Meu Deus do céu Deus me livre Deus me livre e guarde Aí a gente vai trazendo para a nossa casa Um monte de coisa ruim Vai vendo Nós vamos ficando seres humanos piores Infelizmente O mundo está de ponta cabeça A gente pode assistir todos esses programas A gente nem consegue dormir Porque está demais, né? Não é? Aí as pessoas falam Nossa, eu estou dormindo mal Eu não estou bem Está brigando com a família Vai entender O que que é? Aquele que você convidou Para entrar na tua casa A televisão é um convidado Que você convidou Para entrar na tua casa Então, eu posso estar aqui Num programa simplório É um bate-papo Mas eu não estou falando coisa ruim Estamos falando de coisa boa Estamos trocando experiências Exatamente Então, estou sendo um convidado razoável Para entrar na tua casa, né? Está sendo bom, né? Está bom, está bom demais Está bom Agora, e aí no casamento teve filhos? Tenho três Três E já tem neto, não? Tenho Tenho três netos E nessa Nessa história de três filhos E três netos O que que você gostaria De compartilhar de família Com a gente? Ou testemunho, assim Algo que aconteceu Impactante na tua vida? Então, Reinaldo Aconteceu que há uns Oito anos atrás Eu sufrei um acidente Aqui na minha casa, né? E quebrei o fêmur Então, eu fiquei com uma deficiência Então, eu ando com andador E aí, o médico falou para mim A senhora Não pode cair de novo Porque se cair de novo A senhora vai ficar Na cadeia de roda E... Mas eu já caí três vezes E graças a Deus Não aconteceu nada Então, para mim Isso aí é uma maravilha, sabe? Não tem dúvida A senhora não pode cair de novo Se a senhora cai de novo A senhora vai ficar Na cadeia de roda Mas Jesus me protegeu Eu já caí três vezes Graças a Deus Não aconteceu nada Amém Amém Não tem dúvida Que isso é livramento de Deus Isso é um lindo testemunho Que você está me contando Essa coisa também de médico Falar a palavra de desgraça, né? É, muito simples Você já percebeu Que as pessoas gostam De falar a palavra de desgraça? Ninguém diz assim Quando nasce Os filhos Aí diz assim Vai estudar, menino Senão você não vai ser ninguém É Não é para dizer Já está maldiçoando Quando a criança acabou de nascer, né? Não é Se não vai ser ninguém Não Vai estudar para você ser alguém Nós temos que começar A falar palavras positivas Vai estudar para você ser alguém Vai estudar para você ser uma pessoa Melhor sucedida do que você Já vai ser Você vai ser uma bênção Verdade Não é? É, mas a pessoa fala Você vai estudar Senão você vai acontecer tal coisa Não é assim, né? Ô Maria, olha Para de cair Que eu quero te ver melhor Você vai sair andando Não, eu não vou cair não Mas não Em nome de Jesus Não, eu digo assim O médico falar para você Maria, para de cair Que eu quero te ver melhor Eu quero te ver sem esse andador Isso Aí tudo bem Em nome de Jesus Né? Agora o médico diz Não, vai cair Vai andar de cadeira e roda Já está de andador Vai andar de cadeira e roda É Eita bicho amaldiçoado Só fala Ó, agora Deixa eu te falar outra coisa Sim E esse andador Está usando por quê? Então, porque na realidade Quando eu caí Eu já estava Um problema de coluna Né? Inerciado E aí eu fiquei Sem Sem força Porque eu tive que Pôr uma parede Onde quebrou o fêmur Né? E eu fiquei sem força Para andar sem um andador Entendeu? Mas eu acredito Que Deus vai te dar vitória Sabia? Eu tenho essa fé Eu tenho Eu tenho a fé É de que você Fala assim Não, eu vou Não Porque isso também Tem um pouquinho De insegurança Sabe, Maria? Eu vou conseguir Em nome de Jesus É, meu pai Quebrou o fêmur Também Ele andou um tempo De andador Aí ele foi tirar O andador Aí deu um probleminha Aí ele botou O andador de novo Então tem um pouco De insegurança Então Creia em Jesus Cristo Cuida direitinho Faz aí um exercício Para a perna É, tem que fazer Senta e abaixa lá Né? Senta Só esse exercício De agachamento Já é bom Meu pai fala Toda hora É verdade Aí você Vai deixando As pernas fortalecidas E nada Descendo da dor Aí você nasceu Sem ele Amém Agora é Deus Não é? É verdade Mas não te incomoda Tanto, né? É, meio Meio complicado Mas Né? Não posso Desistir Não Tenho que continuar E lutar, né? Amém Amém Vou tirar uma palavra Para você Tá bom, minha irmã? Tá bom Aqui, ó Só fala com a Maria Pai Em nome de Jesus Aqui, ó Pronto Mas o Senhor Foi o meu alto retiro E o meu Deus E a rocha Em que me refugiei Bonito, né? Lindo Olha lá O Senhor é a rocha Maravilhoso Em que você se refugiou Olá Obrigado Mas o Senhor Foi meu alto retiro O meu Deus A rocha Em que me refugiei Salmos 94 Salmos 94 Salmos 94 Obrigado Tá bom, Maria? Obrigada a você Fica com Deus Deus abençoe E que continua E esse programa Esse canal Muito abençoado Por Deus Tá bom? Amém Muito obrigado A você e sua família Também As mais ricas Vê-se de Deus Firme E forte Sem andador E sem queda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Você era querido lá, né? Sim O ex-prefeito lá, né? Sim Agora tá candidato a governador Sim É, meu amigo Veio aqui esses dias Tá bom, vamos adorar Patrícia Pereira, vai Escuta Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Ele jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou eu te dizer Que Ele está cuidando Olha só Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Será que você se lembra? Lembrar de tantos livramentos Que o Senhor já Ele já te deu Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí eu vou levantar Amém Olha só E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Olha o que Deus está dizendo Aleluia Não chores Quem cuida de você Não dorme Ele não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que essa prova Essa luta Ela vai passar Não importa o momento Que você estiver passando Não importa o que você sofreu Deus Ele quer te dizer Que Ele tem um propósito Na sua vida E quem esse Senhor escolheu Ele guarda Escuta Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Eu me lembro Me lembro de cada livramento Que o Senhor já me proporcionou Aleluia Nem era pra eu estar aqui Mas Deus olhou do céu e falou assim Patrícia, foi eu quem te escolhi Foi eu quem te separei E escuta só E aonde colocar as mãos Eu vou abençoar Levanta sua mão pra receber Não chore Quem cuida de você Não dorme E levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer E Deus mandou eu te falar Que a partir de hoje A sua vida vai mudar Escuta Não se preocupa Porque quem cuida de você Ele não dorme E a todo momento A todo instante Ele está de pé De olhos abertos E ouvidos atentos Pra ouvir o teu clamor Talvez você ache que o seu problema Vai te matar Vai te matar que não tem mais solução Mas eu estou aqui pra te dizer Ele é o dono da vida Ele é o dono da morte E não caiu uma folha da árvore Se não for da permissão do nosso Deus Tá chorando por quê? Se existe alguém Que hoje está se colocando de pé Está entrando numa guerra E dizendo pra você Descanse o teu coração O controle ainda está na palma das minhas mãos Essa história vai mudar Aleluia 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 É linda essa letra, né? Não chore Eu não canto nada Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer E Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Lindo, é lindo, né? Ele é aquele que está sempre presente Quem cuida de você não dorme A gente fala, mas Senhor, isso é tão difícil Difícil pra você, difícil pra mim Pra ele O impossível é fácil Ele é o Deus do impossível Basta ele querer E o que move o coração de Deus? O querer de Deus Olha que coisa interessante que eu pensei agora A busca por ele, né? A mulher do fluxo de sangue O que moveu? Jesus fala, não, não Deixa dela sair o virtude O que foi que moveu? A multidão Toda Querendo ir atrás dele Mas tinha uma pessoa ali, ó Se rastejando Indo atrás Buscando Buscando Ele viu virtude naquela mulher A busca Em Deus Move o coração dele Outra coisa que move o coração de Deus A gratidão Deus Amo um coração grato Todos nós Que somos imagem e semelhança dele Gostamos de um coração grato Você não gosta de ninguém Que faz ingratidão com você, né? Ninguém gosta de ingratidão A ingratidão é uma coisa chata É uma coisa Né? Você faz algo pra alguém interessante A pessoa Não tem nenhum coração grato Não precisa nem falar obrigado Mas tem que ter um coração grato E falar obrigado também, né? Que faz parte da educação Mas Tem gente que é ingrata Aí Imagina nós Ficamos tristes Imagina Deus Bom, gente Vamos falar testemunho Vai Tem mais alguém na linha? Alô? A paz do senhor, Pasquão Paz, querida Tá bem? Tudo na paz Com quem eu falo? Eu falo com a Rúbia Oi, Rúbia Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus Graças a Deus Olha, essa é a minha segunda vez Que bênção Feliz de falar com você Ó, quando eu não consigo assistir o programa durante a tarde Eu assisto a reprise durante a noite Ah, obrigado Tem isso, né? É bom que os telespectadores saibam Tem reprise a uma da manhã E às seis da manhã também no dia seguinte Olha, que bênção Né? Aí é a oportunidade para as pessoas verem, né? Agora, Rúbia Você fala aí Já está me falando aqui Do Rio de Janeiro, né? Isso Sepetiba Eu falo de Sepetiba Onde fica Sepetiba, Rúbia? Depois de Campo Grande Depois de Santa Cruz Ah, onde Judas fez a bota Depois de Campo Grande Que coisa boa Estou indo para lá E para ti Em breve estará tudo no ar Se Deus quiser Ele está nos 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 Dirigindo Nos dando meios Para que a gente possa cumprir esse propósito Que não é simples É muito grande Mas Ele é um Deus do impossível E está nos dando vitória Né? É verdade Mas Deus não lhe daria algo Em Suas mãos Se não soubesse Que Tu iria cumprir E que o Senhor Iria te capacitar Iria por mãos Para poder te ajudar Amém Amém Você sabe, Rúbia Que você falou duas coisas importantíssimas Assim, de saída A primeira Eu vejo que Se Deus Encontra algo de bom em mim Eu posso dizer Que é um coração Abençoador Mas um desejo De fazer a obra E A persistência Oh meu Deus Para acreditar numa dupla de palhaços Que até então Era uma dupla de palhaços Durante 25 anos Até fazer sucesso Hoje são 37 São aproximados 12 De grande sucesso Mas Durante 25 anos Praticamente Só eu e Deus Acreditávamos E algumas pessoas Muito próximas de mim Minha mãe Minha esposa Mas olha Aquela convicção dentro de mim Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Então acho que Deus falou Bom, achei um persistente Esse daí vai Vai tentar fazer A minha televisão direito E O coração Será uma das melhores E das maiores Emissoras do Brasil Eu recebo Eu recebo Em nome de Jesus Eu recebo E o segundo tema Que você falou Importantíssimo É que Aonde eu não tenho capacidade Ele capacita Né Eu tenho persistência e vontade Aí ele capacita Não é verdade Deus Deus não chama os capacitados Ele capacita os chamados Os escolhidos Né Mas ô Rúbia Além dessa palavra bonita Que você deu pra mim Aqui de vitória Me conta um testemunho lindo A tua vida Eu sei que você deve ter Muitos pra contar Ah, tenho E tem grandes maravilhas Que assim eu já fiz Amém Você tem algum Que você possa Compartilhar comigo Ou alguma coisa De família Que você gostaria De falar assim Rinaldo Tua TV da família Eu quero dar esse alerta Pras pessoas Eu quero aqui Compartilhar experiências É irmão Eu vou dizer pro irmão Falar de família É coisa muito forte É Sabe É Ainda mais Quando tem coisas Né Que não agradam Os olhos O coração do Senhor Entendeu É muito forte É Mas É Vamos falar das bênçãos Das maravilhas Que Deus tem operado Né Amém Vamos falar das quedas Que o Senhor Foi lá Com mão forte Pra forte Nos levantou Nos sustentou Né E mostrou pra mim E pra você Que Ele é Deus Amém Olha A minha mãe Te ama Que bênção Como que ela chama O nome dela é Leda Ela não perde O seu programa Todos os dias Que bênção Um beijo Um beijo Leda Obrigado pelo carinho Ela tem mais de 80 anos Mas ela fala assim Olha Começou Tá na hora O homem de Deus Entrar Aleluia Leda Obrigado pelo teu carinho Meu anjo Que Deus te abençoe E ela falou E ela falou pra mim Estou perdendo A minha fé Eu falei Olha Vou botar A senhora Vou programar Sua televisão Num canal Que a senhora Vai edificar Sua fé Porque ali tem Um homem de Deus Quando ele fala Aqueles que estão caídos Se levantam Amém E aonde a fé Está por um fio Deus vai lá e dobra Os cordões Dá nó nos cordões Cordão de duas dobra Porque a sua fé Vai Se 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 aumentar Sabe Amém Amém Vai se fortificar Amém Porque você vai unir A sua fé com a Deus Amém E outra coisa Pastor Eu posso reclamar também? Claro Aqui nós estamos de Peito e coração aberto Aliás Reclamando Às vezes A gente extravasa E antes de você falar Eu quero dizer aqui Eu não quero te constranger A nada Jamais Não fale nada Que você não queira falar Não faça nada Que não queira fazer Mas Eu senti que você está Um pouquinho Está um pouquinho triste Com alguma coisa Pelas palavras Que você disse Há pouco Você disse A falar de família Especialmente Quando tem coisas Que Podem não estar agradando A Deus Irmã Não desista Da tua família Saiba que Em tudo Deus tem um propósito Quando o problema Vem O diabo é nojento Ele usa as coisas Mais sarcásticas Mais toscas Para confundir As pessoas E às vezes As pessoas são usadas E a gente fala assim Ai vai por culpa No diabo Vai sim Porque muitas vezes A culpa é do diabo Às vezes O ser humano É usado Depois de um tempo As pessoas falam assim Meu Deus Como que eu estava fazendo Tua mãe Idiotice Então precisa ter Um sábio Nessa relação Minha irmã Seja sábia Nessa relação A mulher sábia Edifica o lar A tola Destrói É bíblico Pega firme Eu não quero nem Saber o que é Mas eu senti De te dizer Pega firme Não desista Da tua família Não desista Porque o diabo Ele não vence Não para matar Roubar e destruir Ele quer destruir O teu lar Ele quer roubar Tua casa Tua paz Teus filhos Tua família Então Fique firme Crê em Jesus Cristo A minha palavra Para você É uma palavra De fé De persistência Eu falava de persistência No começo Da minha Palavra Então persistência Minha irmã Creia que Todas as coisas Mudam Deus transforma E faz novas Todas as coisas Amém Mas fala O que você ia me dizer Vai Desabafa Fala tudo o que você quiser Você disse que ia dizer Coisa ruim Pode dizer Pode dizer A vontade O irmão Tem algo maravilhoso Que é a palavrinha No final Amém Quando eu gostaria De ouvir Está meu irmão Pregando Trazendo uma palavra Uma mensagem Entendeu Assim Um louvor E uma palavra Amém Amém Entendeu Olha Eu gostaria de ouvir Os bons pregando Muitas que falam Poxa ele não prega Ele não traz Uma palavra Para a gente Eu falei Pois é Quando eu ligar Eu vou pedir Isso para ele Que bom Que bom Que bom Eu estar ouvindo Isso de você Tem alguém no estúdio Aqui apontando Para mim Falando Olha o que eu falei Eu falei para você Olha Irmã Sabe o que acontece Deixa eu explicar Só sobre isso Quando eu senti No coração de Deus De vir fazer o programa E as vezes Deus está te usando Para falar comigo Eu acredito nisso Eu não sabia O que fazer no programa Esse programa Está quatro meses assim Vai lá E faça Foi eu Sou eu que vou colocar As palavras na sua boca Foi no dia Que eu estava orando E recebi a palavra Em Jeremias Capítulo 1 Versículo 4 Onde Jesus diz Vai Você Eu te chamei Como profeta das nações Sou eu que vou colocar Palavras na tua boca E assim Foi Eu vim para cá Fazer o programa Mas eu Tenho um chamado De apresentador De comunicador Eu não tinha O desejo Não vou dizer A palavra desejo É forte Não, não Não, não Retiro a palavra desejo Eu não tinha O foco Vamos dizer assim De fazer um programa Pastoral Ou religioso Ou Eu queria fazer um programa Conversar com as pessoas de casa A palavra Que eu tirei na caixinha Foi um dia Que eu senti Falei Poxa Deixa eu tirar uma palavra Para alguém E aí comecei A tirar a palavra Mas eu vejo Que eu posso estar Estar sendo impelido Pela irmã Através Pelo Espírito Santo de Deus Através da irmã A de repente Exercer mais Esse dom de comunicação E o Ministério Pastoral Para poder estar Pregando a palavra Quem sou eu? Eu Quando as pessoas me dizem O senhor é pastor O senhor é pregador Eu Fui consagrado pastor Mas eu nem digo isso Rúbia Eu nem digo isso Para as pessoas Sabe por quê? Porque eu acho que ser pastor É algo tão sério Que eu Acho que tem que estar Muito preparado Que eu acho que eu tenho que estar Muito Debaixo da unção Da consagração Não que eu não esteja Mas eu acho que eu preciso Estar sempre Sabe pastor É algo muito sério Na minha cabeça Minha forma de pensar Eu levo as coisas de Deus Muito a sério Então eu acho que a minha Colaboração Assim conversando com as pessoas É Falando uma palavra É mais no sentido De edificar a fé das pessoas De colocar as pessoas Para cima Eu gostaria de falar Sobre empreendedorismo Sobre família Mas eu recebo A tua palavra Vamos ver o que Deus O que Deus prepara aí Eu vou preparar Uma palavra um dia desse Para a gente vir Falar aqui Quem sabe dá certo Eu assisto Eu assisto o programa Do irmão As brincadeiras Teve aqui essa semana Das bolinhas O nosso anoite Caindo dentro do latão Eu vim esperando O senhor pregar Trazer uma palavra Que barato Que barato isso Eu estou imaginando Que as pessoas esperem Que eu pare De fazer esse programa aqui E vai fazer o auditório Brincar com as pessoas E as pessoas querem Que naquele programa Eu traga a palavra É um barato Que alegria ouvir isso Porque é sinal De que as pessoas Estão receptivas Para ouvir a palavra De Deus E estão Atentas Estão Todo mundo está Sempre carente Da palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela preenche o nosso coração Não é? É verdade É isso Mas eu recebo A tua palavra Eu estava até pensando Que você estava falando Mais desse programa Aí você estava falando Além desse do outro Eu tenho que levar A pregação do outro O outro O outro estava gravado Antes da pandemia Mas eu vou voltar A fazer ele ao vivo Nos domingos E aí eu vou pensar No momento palavra Leva a palavra lá No programa também Tá? Gostei da tua ideia Obrigado Ô Rubia Obrigado O programa termina Muito rápido Esse aqui? Tem que comentar Mais esse tempo Aí pra nós Eu falo que nem um louco Acho que as pessoas São assim Meu Deus Esse cara não para de falar Eu estava pensando Tem que ser 45 minutos Tira mais um pouquinho Não aumenta Tá bom Obrigado É que você Você me é fã Então poxa Porque você Uma hora eu fico falando E as pessoas Aguentam ouvir Tua mãe Aguentam ouvir Em casa E todo mundo Reclama Poxa O programa já terminou Digo Pois é No piscado de loja Você vê Graças a Deus Isso é Aleluia Só Deus Pra Em coisas tão simples Poder prender as pessoas E as pessoas poderem curtir A palavra que você disse aqui Esforçai-vos Vós E ele fortalecerá O vosso coração Vós todos que esperai No Senhor Olha só Tem a ver com o que eu estava te dizendo né Não desiste Pega firme Olha lá Se esforça Esforçai-vos E ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmos 31 24 Esforçai-vos Tá Se mantenha firme aí Deus é contigo Rubem Em nome de Jesus Pega firme Tá Ele se agrada do teu coração Eu acho que você tem um coração verdadeiro Pelo pouco que eu conversei com você É uma pessoa de um coração verdadeiro E aí se chateia com algumas coisas E de repente saem Do eixo Você não se conforma em algumas situações que acontecem Pô mas não devia ser assim Eu não te conheço Estou falando com você aqui Mas sinto de Deus te falar isso Mas é verdade Tá Pessoas de coração muito verdadeiro com Deus Não se conformam com algumas coisas Não é possível Não é possível Mas Considerai A bondade de Deus Guardai a bondade de Deus Mas considerai a severidade dele Deus é severo com algumas coisas Nós precisamos considerar a severidade de Deus Deixa Deus agir no seu tempo certo Tá bom Amém Um beijo no teu coração Que Deus te abençoe Obrigado Pode dar o testemunho lá ou não? Ah Olha Olha Dá uma olhada Você viu como é que é Você falou que precisa aumentar o tempo do meu programa Eu falo, falo, falo Agora quero falar sozinho Não quero deixar nem o convidado Falar Minha mãe Claro É pra dar seu testemunho Fala à vontade Vai Quero ouvir Amém Eu vou falar rápido É uma benção Amém Mas teve câncer No lugar do corpo Que o câncer Não tinha se manifestado Meu Deus Todos diziam pra mim assim As quimioterapia já tem excesso Os tumores não somem Não desaparecem Nem diminuem Ao contrário Meu Deus Eu falei, pois é Mas o meu Redentor vive Amém Vocês serão O meu filho curado aqui nesse lugar Aleluia E eu vou trazer ele pra mostrar pra todo mundo o tamanho do meu Deus Amém Aí meu filho Aí meu filho teve falência múltipla de órgãos Sabe que tem falência múltipla de órgãos? Muitos morrem E o coração dele ficou por aparelhos Fígado Ficou fazendo a modiálise por aparelhos E o meu ex-marido, né? O pai dizia assim Pelo amor de Deus Desliga os aparelhos Porque o Senhor está prolongando o sofrimento da morte dele Meu Deus Eu falei, não, ninguém toca nesse aparelhos Porque quem dá a última palavra é Deus E o meu Deus ainda não deu Aleluia Aí chamei a junta médica E falei, olha, não desistam do meu filho Porque o meu Deus não desistiu dele Amém Amém E o meu filho vai ser curado Que tremendo esse testemunho Que lindo Aí os médicos falaram assim Como é que você pode ter tanta fé? Você está vendo ele morrendo A senhora em vez de preparar o enterro dele O caixão dele para hoje ou para amanhã A senhora me diz que ele vai viver Eu fico dele falência múltipla de órgãos, mãe Não tem mais jeito Eu falei, para você que é homem Mas para o meu Deus tem Aleluia Que tremendo O Deus foi lá Pegou o fígado do meu filho Reconstituiu Pegou todos os homens que estavam mortos E não existiam mais Porque o pão se tinha comido Reconstituiu E botou ele para respirar sem aparelhos E fez ele acordar de volta Aleluia Aí mandaram o meu filho para casa Bendito o nome de Jesus Que era para o meu filho morrer em casa Aí fez os exames e falou Eu falei, olha mãe, daqui uma semana você traz ele para fazer as cirurgias Que cirurgias Aonde eu segui eu tive tanto câncer e tudo Não tinha como Eu falei, eu fui para a cozinha Nunca chorei na frente do meu filho para que ele não visse Eu só dizia para ele o seguinte Ele falava, mãe, eu vou morrer Ele dizia, você não vai morrer Porque o meu Deus é Deus de surpresa E meu Deus vai te surpreender E outra coisa, meu filho Deus vai te curar Ele, mãe, eu não tenho a fé que você tem Meu Deus Eu falei, não importa, não precisa Porque a fé que eu tenho Vamos dividir ela no meio por nós dois E Deus vai operar o milagre Amém Aí eu fiz para a cozinha e gritei Falei, Deus, tu tem poder Eu sou a idade Criador dos céus e da terra Senhor, a vida pertence a ti Tu que tem o poder de dar e de tirar Mas Deus Eu não admito Servir um Deus Tão grande, maravilhoso Forte Criador dos céus e da terra e da humanidade De tudo que há na terra Vê meu filho na mesa de cirurgia Para aqueles homens virem e matarem meu filho para tirar câncer Porque eles não têm esse poder de autoridade Mas Senhor, basta um sopro teu Para que esses cânceres vão embora E o sangue do meu filho fique limpo Os pulmões Os rins O fígado O estômago O dodeno Deus Faz um milagre Me entende meu filho com esse milagre Amo meu filho, Jesus Me dá meu filho sarado Meu Deus Para que todos naquele lugar Dentro daquele hospital Veja que Tu és Deus E que Tu vive E que Tu reina Aleluia Que a última palavra é Sua, Deus Meu Deus Que lindo Aí, irmão Com três dias Eu voltei no hospital E falei Olha só, doutor O Senhor falou que o meu filho Essa semana viria para cirurgias Mas eu digo para o Senhor Que o meu filho está curado Aleluia Glória a Deus Ele, mas não tem mais como Fazer os exames Já tem feito agora essa semana Eu digo, mas vai fazer de novo Porque Deus curou meu filho Deus falou para mim Que ele está curado Aí ele, olha só, mãe O Seu filho Ele parece a múltipla de órgãos Todos que estiveram com ele Aqui nesse seu hospital Nessas salas morreram Mas o Seu filho continua vivo Eu não sei como Ninguém explica isso Vamos fazer outros exames Aqui, vai lá A senhora disse que a senhora quer Vamos fazer E fizeram todos os exames Fizeram novas tomografias Novos exames de sangue Fizeram todos os exames É E para a surpresa do homem Quando eles pegaram o resultado Do meu filho Ele levantou, apertou a mão Do meu filho e falou Olha Você é um milagre Aleluia Porque se verdadeiramente Deus existe Ele te curou Amém Que tremendo Que tremendo Meu filho está aí curado Para a honra e glória do Senhor Quantos anos ele tinha Ou tem E quantos anos faz isso Tinha que eu digo Quando teve esse episódio Já tem quase uns 10 anos Aleluia E hoje ele tem quantos anos Hoje ele tem 33 anos Então era um jovem De 20 e poucos anos 22, 23 anos Isso Passando por tudo isso Isso Meus irmãos Meus irmãos Presta atenção Nós estamos falando Com a Rúbia Você que pode ter ligado A televisão agora Estou acostumado Com a TV aberta Algumas pessoas vão Pegando no zap A Rúbia Nós estamos aqui Na semana de testemunhos E a Rúbia Depois de uma troca De ideias comigo Está me contando Que o seu filho Com 22, 23 anos Foi acometido De um câncer Em vários órgãos do corpo Sangue Pulmão Né Rúbia Pulmão Estou Enfim Vários órgãos do corpo Vários órgãos do corpo Os médicos deram ele Como desenganado Disseram que não tinha chance De curar Um tempo depois A coisa piorou Ele teve falência Múltipla dos órgãos Morreu A palavra falência Morreu Mas o coração Continuava batendo E a Rúbia Com os joelhos no chão Crendo Quando todos Davam ele por morto A Rúbia Continuou crendo Jesus curou Deus mandou ele Para casa Aí os médicos Ainda acreditavam Que teriam várias cirurgias Pela frente Tinha vencido Aquele momento Difícil Mas tem cirurgias Aí então Ela Clamou Pela misericórdia Pelo amor de Deus E Jesus curou Completamente Ele foi fazer Todos os exames E não tinha mais nada Eu tenho Testemunho De cura de câncer Do meu pai Na minha casa Meu pai teve câncer No estômago Cometase no fígado Nove anos depois Teve um câncer Na base da língua Meu pai mora comigo Na minha casa Até hoje Eu sei que Cura de câncer existe Creio piamente Mas que testemunho Fantástico Rúbia Glória a Deus Pela tua vida E hoje O filhão Tá bem Tá bem Esse câncer Tô germinativo Pelo testículo Foi tirado Feito uma prótese E Devido a Quimioterapia Em excesso Ele ficou Estério Né Não poderia mais Ser pai Mas hoje É pai De duas filhas Aleluia Eu conheço Um amigo Não vou falar O nome dele Porque Ele também Tirou o testículo Por um câncer Também Pôs próteses O médico disse que ele não ia ter filhos Ele tem Quatro meninas Quatro Meu amigo Meu irmão Quatro Meninas Então eu digo pra você O seu filho agora É o segundo milagre Que eu vejo nesse sentido Sem o testículo Com prótese Ele é pai De duas filhas É isso? Isso Que Deus maravilhoso Deus quando faz Deus não faz nada Nada pela metade Nada pela metade Rúbia Nada pela metade Olha Que Deus Maravilhoso Que sobrenatural Lindo Bendito é o nome de Jesus Amei 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 Que maravilhoso Obrigado Obrigado querida Prazer é meu E não deixe de testemunhar Ainda bem que você ligou aqui Não deixe de falar que foi Jesus Cristo Que corou meu pai Porque foi Jesus Cristo que corou Que corou o seu pai Porque foi Jesus Cristo que corou Desculpe O seu filho Porque Jesus Cristo corou meu pai Jesus Cristo cura Jesus Cristo salva Jesus Cristo liberta Jesus Cristo transforma Né Que benção Muito obrigado Rúbia Deus abençoe ricamente Tá Amém Um beijo no seu coração Obrigado Adoro patati patatá Precisei no circo A minha mãe canta todas as músicas Do patati patatá Já foi no circo não Não Ainda não tive essa oportunidade Então é minha convidada com a tua mãe Tá bom E quem você quiser levar Tá Amém Eu vou pedir pra Marcinha Falar com você São nossos convidados Ai que maravilha O circo do Rio Só até dia 26 hein Atenção Rio de Janeiro Circo até dia 26 Aí do lado do Norte Shopping E aqui em São Paulo Lá do Shopping Tatuapé Um sucesso Todo mundo que vai ama Espero que você curta Goste muito Leve a mãezinha E que Vou falar pro patati patatá Dar um beijo lá Nela E falar que foi o Rinaldo que mandou Ela adora o minhoquinha Obrigado querida Um grande beijo Obrigado Que Deus abençoe ricamente Paz Você falou que também tem um testemunho pra contar Eu tenho É então conta A minha mãe Quando ela engravidou Que ela completou Oito meses de gestação Ela viu que eu não mexia mais dentro dela E ela ligou pro meu pai Porque a minha mãe tinha um Odor muito forte de carniça Quando minha mãe chegou no hospital Que os médicos examinaram ela Essa é a primeira vez que eu tô contando Numa TV É A médica examinou a minha mãe Tô resumindo Por várias vezes E a médica disse pra minha mãe Que o que ela carregava dentro do ventre dela Era um pedaço de carniça Porque eu tinha morrido E entrado em decomposição Dentro do ventre da minha mãe E eu estava apodrecendo os órgãos da minha mãe Mas a minha mãe Quando ela tinha o sonho de ser mãe Deus ele tinha feito uma promessa E a promessa foi que Ela daria luz a uma criança E ela teria um propósito De Deus na vida dela E que essa criança viria sim E minha mãe Ela era um pelar e outro cá Dentro da igreja Quando os médicos pediram pra ela se trocar Pra começar a retirar É O corpo que estava em decomposição Minha mãe ela fez a primeira oração dela E ela disse Deus Se tu tem um propósito na vida dessa criança Devolve a vida dela Mas se tu não tem Pode levar Esse é o não é meu Amém E quando minha mãe voltou pra sala Foi um muvuco A enfermeira veio correndo pra examinar E ela examinou por umas três vezes E na última vez que ela foi examinar Ela disse Algo não me deixa sair de dentro dessa sala E aí quando Ela começou a examinar minha mãe novamente Ela disse assim Eu não sei da onde surgiu Mas tem braço Tem perna Tem vida E essa criança tá Saudável E os médicos começaram a chorar Porque a minha mãe Fedia A minha mãe via sair de dentro dela Pedaços de mim E Foi um milagre instantâneo E foi ali que eu Pude observar e entender Que Deus quando ele quer fazer algo novo Ele Deixa aquilo que passou pra trás Minha mãe ela viu sair pedaços de mim Dentro de um vaso sanitário E ali na hora Deus fez tudo novo Aleluia E as promessas de Deus Não importa quanto tempo demore Elas se cumprem Amém Às vezes pode achar que tá demorando Dez, vinte, trinta anos Mas No último minuto Deus ele tem uma resposta E hoje eu tô aqui Não me falta nada E eu tenho O dom do louvor que Deus tem me usado de Formas extraordinárias E Deus tem feito coisas Sobrenaturais na minha vida Amém Aquilo que era pra ser uma camisa Sim, sim É um presente de Deus É um ser humano Que é usado por Deus Pra iluminar a terra Amém Amém Deixa Deus te usar Vai, vamos adorar Essa música é minha Aleluia Então os irmãos podem assistir aí Meu clipe no Youtube Amém Aleluia Espírito Santo de Deus Olha só Josué Como vamos passar Olha em volta Não há como entrar Jericói Está cercada E a muralha É muito alta Pra se derrubar Pra se derrubar Não há como entrar Mas Josué Não se intimidou A sua fé em ação colocou Deus é quem nos garantiu Essa batalha Agindo Ele Quem pode impedir Quem pode impedir Mesmo parecendo Impossível Clame Que as muralhas Hoje vão cair Vai cair Vou clamar E a muralha Vai cair Jericó Não poderá Mais existir O poder do clamor Vai acionar O céu Vai cair Eu vou clamar E a muralha Vai cair Eu vou erguer A minha voz Vou possuir Eu tomo posse Hoje das promessas Que o Senhor Me fez Você que toma posse Da promessa Que o Senhor te fez Levante a sua mão Aí dentro da tua casa Porque o Espírito Santo De Deus Ele está fazendo Caio por terra Toda muralha Escuta Mas Josué Não se intimidou A sua fé Em ação Colocou Deus é quem Te garantiu Esta batalha E agindo Ele Quem pode impedir Quem pode impedir Mesmo parecendo Impossível Clame Que as muralhas Hoje vão cair Vai cair Vou clamar E a muralha Vai cair Jericó Não poderá Mais resistir O poder do clamor Vai acionar O céu Vai cair Eu vou clamar E a muralha Ela vai cair Eu vou erguer A minha voz Eu vou possuir Eu tomo posse Hoje das promessas Que o Senhor Ele me fez Escuta só Já caiu O inimigo Ele caiu sim Já caiu A enfermidade Já caiu Todas as mães Já caiu Já caiu Já caiu A sua depressão E já caiu Hoje toda a tristeza E hoje toda a maldição Vai cair Vai cair Vai cair Vou clamar E a muralha Vai cair O Jericó Não poderá Mais resistir O poder do meu clamor Ele hoje acionou O céu Vai cair Eu vou clamar E a muralha Ela já caiu Eu vou erguer A minha voz Eu vou possuir Eu tomo posse Hoje das promessas Que o Senhor Foi Ele quem te fez A promessa E a promessa Ela está de pé Escuta Eu tomo posse Hoje das promessas Que o Senhor Ele me fez Eu tomo posse Hoje das promessas Que o Senhor Ele me fez Escuta só Já caiu Já caiu Em nome de Jesus Aleluia É bem pentecostal O programa hoje Do jeito que eu gosto Eu quero agradecer A presença de todos Infelizmente o horário Já é escasso Vamos continuar agora Com a presença Da programação Da Rede Mais Família E que Deus abençoe Os lares de todo o Brasil Amanhã tem mais aqui Entre nós Que vocês queiram Curtir mais Da Patrícia Pereira Procurem ela Nas redes sociais Um grande abraço Para todos E o Reinaldo Faria Também Arroba Reinaldo Faria Beijo para todos Brasil Obrigado Que Deus abençoe Parabéns Aquilo que era Para ser carniça É bênção Para a glória Do Senhor Jesus Bendito é o nome De Jesus Obrigado Aleluia Vai adorando Deus é quem te garantiu Essa batalha Agindo Ele Quem pode impedir Quem pode impedir Escuta só O mesmo Pai